Anúncios assim nunca são fáceis de serem feitos, né gente? A gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre fazendo o nosso trabalho por aqui, mas é sempre complicado pedir a ajuda de vocês aí do outro lado. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Drops de Jogos. O Drops de Jogos está em uma nova fase, agora com um site no apoia-se. apoia-se.se barra Drops de Jogos é o nosso novo endereço de crowdfunding. A gente tinha uma conta antiga no site Padrim e agora, gente, a gente vai pra plataforma Apoia-se, agora com o fim do Padrim, pra gente recomeçar a nossa campanha de financiamento coletivo. E pra fazer bem esse trabalho aqui no Drops de Jogos, que é o site de hard news que você conhece também no site que tá sempre trazendo notícias atualizadas sobre a cena indie de games, sendo reconhecido por muitos atores do cenário como a melhor cena, inclusive com envolvimento direto com a nossa querida rede progressista de games que entregou uma cartilha de políticas públicas pro presidente Lula, fazendo os nossos especiais a respeito do marco legal dos videogames que foi sancionado pelo presidente Lula, fazendo uma cobertura crítica a respeito de pesquisas que são feitas no cenário, salários atrasados de desenvolvedores, cobrindo as demissões em massa que estão acontecendo. O cenário de games hoje em dia é desafiador. É uma indústria que é maior do que a de cinema, é a maior do que muitas indústrias de entretenimento e, no entanto, ela enfrenta uma fase muito peculiar. Então a gente relança aqui o nosso financiamento coletivo, relança aqui o nosso crowdfunding, que vocês podem contribuir mensalmente através da plataforma Apoia-se, ou se tornando membros do nosso canal aqui no YouTube, a partir de 5 reais mensais você contribui e mantém aqui o nosso trabalho. A gente tá estruturando todo esse financiamento coletivo, meus caros e minhas caras, pra escrever um livro a respeito da cena brasileira de games. O livro ainda não tem nome, mas será um livro que vai tratar do marco legal dos games, as demissões em massa, com previsão de ser lançado ainda em 2024. Eu anunciei no Twitter, agradeço as várias pessoas que retwittaram e que comentaram essa proposta que eu pretendo executar. E o relançamento do crowdfunding tem muito a ver com isso. A gente pretende documentar, a gente pretende lançar em novas plataformas todo o trabalho que a gente faz aqui no nosso dia a dia, trazendo notícias pra vocês, gameplays, reviews e tudo o que o Drops de Jogos faz desde o seu começo. Sempre se posicionando politicamente, sempre se posicionando do lado dos trabalhadores, das minorias, das pessoas que precisam ser representadas no cenário de games, que infelizmente foi invadido também por ideais de extrema direita. Drops de Jogos relança seu crowdfunding também de olho nas empresas desenvolvedoras de games. A gente quer que a sua empresa apareça na mídia, a gente quer que a sua empresa apareça nos principais eventos. BIG tornou-se agora Gamescom Latam. Brasil Game Show é o segundo maior evento de games do mundo. Brasil Game Show, a BGS, nosso maior evento brasileiro, é um dos maiores eventos de games do mundo. O Brasil tá fervilhando nesse mercado. Nós temos profissionais que desenvolvem realidade virtual, nós temos profissionais que desenvolvem em várias modalidades. Brasileiros que trabalharam em grandes produções, como o God of War. Brasileiros que lançaram grandes jogos, como o Celeste, que venceu como o melhor indie de 2018. E o Drops de Jogos sempre cobriu esse cenário. Também fizemos importantes entrevistas internacionais com os criadores do grande MMORPG Tibia. Nós entrevistamos também John Romero, um dos criadores do Doom. Nós temos, enfim, um extenso currículo de muitas coisas feitas nesses quase 10 anos. E agora, com 9 anos de idade, Drops de Jogos relança seu crowdfunding, lançado inicialmente em 2019, que gerou um projeto maravilhoso chamado IndieBR em 5, com 366 vídeos sobre jogos brasileiros. A gente quer voltar agora a fazer um projeto financiado inteiramente pelo nosso público, para não depender de publicidade, para não depender de venda de espaço dentro do nosso site. A gente quer ter o melhor tipo de financiamento. O financiamento de vocês, que são os nossos leitores. A nossa plataforma no Apoia-se está aberta. Nós temos uma meta mínima de R$ 500,00 por mês, em que a gente pede, encarecidamente, que vocês, nosso público leitor, contribua. Ou pelo Apoia-se, ou diretamente no pixdropsdejogos.com ou através, se tornando também membro do nosso canal no YouTube. Vocês vão ver que os vídeos vão mudar de descrição. Vocês vão ver que as coisas vão mudar aqui no canal. A gente está tentando também padronizar as artes do próprio canal. Então a gente agradece muito ao público, que sempre acreditou no nosso trabalho. As empresas desenvolvedoras de jogos que também enxergaram no nosso jornalismo crítico, no nosso jornalismo independente, um papel de mudança nesse cenário de games. Um papel de mudança nesse cenário de games para melhor, para que mais vozes sejam ouvidas, para que a voz do Brasil seja ouvida no mundo. Esse foi o objetivo do Dropsdejogos, que surgiu como site de games do Catraca Livre e tornou-se agora site de games do Portal Y, que é do jornal Estado de Minas. Já fizemos parcerias com revistas de realidade virtual, já fizemos parcerias com outros sites, com outras iniciativas. Temos parceiros até hoje em outras mídias, gente que tem canais gigantescos voltados especificamente para alguns jogos, como a minha querida amiga Monique Alves, do Resident Evil Database. E a gente reabre agora o nosso financiamento coletivo, para que efetivamente vocês ajudem o nosso site da maneira que vocês puderem e da maneira que vocês quiserem também, meus caros e minhas caras. É um projeto que eu toco com muito amor, com muita dedicação, diariamente, atualizando o site, sempre mantendo ele estressado ao nível máximo para manter o leitor atualizado com tudo o que há de melhor no cenário gamer. E nós tivemos uma participação muito importante, recente. Nós já cobrimos games com Latam, já cobrimos a maioria das versões da Brasil Game Show, Big Festival, praticamente todas as edições e sempre de uma maneira muito crítica. E nós tivemos uma participação muito relevante agora na Perifacom, a Comic Con das Favelas, o maior evento nerd de periferia. Nós tivemos uma participação como um dos mentores da Rede Progressista de Games, que é essa rede que tem um envolvimento político maior com o próprio presidente Lula, com o candidato agora à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, que é deputado federal. Tivemos envolvimento com o ministro Silvio Almeida de Direitos Humanos. Temos um diálogo grande com vários agentes políticos, com o presidente do BNDES, o Mercadante. E esses contatos políticos, gente, eles não nos garantem a nossa sobrevivência. Nós somos absolutamente independentes e a gente vai atrás dessas informações com o apoio de vocês que nos assistem, de vocês que nos leem. As pessoas que se tornam apoiadoras do Drops de Jogos no Apoia-se têm acesso a um grupo de WhatsApp em que eu discuto a pauta com as pessoas que são as nossas apoiadoras. Se você puder, clica no link aqui da descrição, faça um apoio solidário a partir de R$ 1,00 no Apoia-se e a partir de R$ 5,00 se tornando membro aqui do nosso canal. É muito simples, muito rápido. Você utiliza o seu cartão de crédito ou boleto bancário com valor adicional de R$ 2,00 para contribuir com essa iniciativa. É um jornalismo hard news, ou seja, estressado ao máximo para trazer o máximo de atualizações para vocês. Também é um jornalismo investigativo com matérias longas também, muito bem apuradas, em que a gente ouve os dois lados, os três lados e às vezes os vários lados de uma única história. Trazemos denúncias, trazemos também histórias de superação, entrevistas longas são feitas nas nossas lives. Converse tem entrevistas também internacionais que são feitas aqui no site, porque o Drops de Jogos tem como mote a cobertura, a melhor cobertura regional do cenário de games para efetivamente o Brasil se inserir nesse cenário e uma cobertura crítica internacional. Entendendo que o mercado de games brasileiro é um mercado global, é um mercado que tem conexões internacionais, mas é um mercado também que olha para os seus problemas sociais, para a sua profunda desigualdade, para tudo que a gente encara nesses anos de oscilações políticas, econômicas e sociais. É muito importante que você participe da nossa jornada. Estamos nessa estrada desde 2015, surgido do site Geração Gamer, do Plano BIS, de vários parceiros que participaram dessa jornada nossa e a gente precisa desse financiamento mínimo para manter o site, para manter tudo funcionando e para que vocês também participem do trabalho que a gente faz, criticando, colocando o seu viés, colocando também as suas ponderações. Estamos de portas abertas para ouvir o que a comunidade desenvolvedora de games, a comunidade de esportes e a comunidade consumidora tem a dizer para melhorar o seu cenário. Nós somos absolutamente independentes, não abrimos mão desse papel e a gente vai continuar, porque esse é um projeto de longo prazo e eu convido você para financiar o meu primeiro livro de games sobre o marco legal dos games e as demissões em massa, um período que a gente tem que entender melhor, com lupa, para entender tudo, para compreender, não é só entender, compreender esse cenário, o contexto e o que a gente pode fazer para efetivamente melhorar. Meus caros e minhas caras, muito obrigado por acompanhar esse vídeo, estamos relançando aqui o nosso crowdfunding. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe do Drops de Jogos, colaborador de uma série de sites de arte centro do mundo, também estou lá no Meteor Brasil, também estou na Folha Democrata como editor. Agradeço pela presença de vocês e conto com você nessa nova campanha no Apoia-se e também tornando-se membro aqui no nosso canal. Participem, financiem mensalmente, porque é muito importante para a gente poder escrever esse livro, que ainda não tem nome, mas ele terá um nome graças à ajuda de todos vocês. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos, vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.